Achei a lei o rádio, ó Achei a leiWa... Como agora caiffo? Arqu sono pazI Caralho Deus te abençoe. Ele é um pequeno. Ele é um pequeno. Muito pequeno. Muito pequeno. Ele é 35. Não havia uma máquina para fazer isso. Nós não tínhamos recepção hoje, nós apenas tínhamos... O que é que você realmente recebeu? Altyazı M.K. 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 Altyazı M.K. 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 Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. M.K. Altyazı 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 M.K. Amém. 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 Esses são os cães que não podemos ver Eu vou ver Eu não adorrei a casa Vamos! Vamos! Vou ver Eu vou ver Eu vou ver O que é isso que eu vou deixar aqui? O que é isso que eu vou deixar aqui? Vocês estão aqui, e aí que eu vou deixar você? Ebraim, pai? Como é isso? Eu estou indo para o céu, meu amor, eu estou indo para o céu. Assalamu alaikum, irmãos e irmãs. Olha, essas pedras, você não pode apenas coletá-las, sabe? Você sabe, milhões, milhões de pedras assim, em torno de Saudi-Arabia. E essas pedras são muito lindas. Você pode vender, e as pessoas estão usando isso para o lado dos seus braços, sabe? Especialmente as garotas. Eles usam essas pedras para a trás dos seus braços, para retirar os seus braços. Então, você pode encontrar aqui, milhões, milhões de pedras. Vou mostrar para vocês. Isso é um lugar que estamos ficando aqui, eu não sei. Onde? 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 É quase um ala O ala é o ala Não sei o que é o ala É quase um ala 50 km 50 km ou 60 km É um ala Ele disse, deixa eu chegar para nós para o dia, João Ele não vai ficar com o tempo Se quiser ficar com o tempo, ele vai fazer o que ele vai comer Eu não sei onde as estrelas estão chegando Na meio do desert Isso é muito estranho O que vocês estão fazendo? Onde está o quê? Eles são os carregos, Deus te abençoe. Onde está o rádio? Não sei se eu quero que esteja a retabida. Deixa ele ir para o seu próprio corpo. O que eu faço para ele? Ele veio para o seu próprio corpo. Vamos lá, Deus te abençoe. Alhamdulillah, Mr. Luton, how are you? You okay, brother? In shawley, não, in shawley, não vai chegar. In shawley, no, in shawley, não vai chegar. Alhamdulillah, Mr. Luton. Alhamdulillah, Mr. Luton. Alhamdulillah, Mr. Luton. Então, ele morreu com essa luta, ele tem que ficar com muito forte. é muito bom esse é o clube é um clube quebra não é um clube dos cairos o senhoria é o senhor o senhor não sei o que é o senhor o senhor o senhor aqui está um sacro de brinquedos O que é o Senhor? De novo, o que é o Senhor? É isso mesmo Esse aqui é um dia É um dia até que o que é o bairro É um bairro Essa é uma de todas as incondências Não existem até o bairro Iná o bairro Esse é o bairro Isso é muito bom é muito bonito Deus te abençoe e Deus te abençoe Deus te abençoe e Deus te abençoe há algo muito estranho aqui nos países arabes senhoras ou senhores eles escrevem por exemplo eu quero engajar ok? como uma relação ok, eu quero engajar então há uma palavra que eles usam é eu quero engajar por exemplo artabot artabot você pode usar essa palavra na mesma língua arabica como você quer engajar você quer engajar com algo com alguém então eu digo eles por que você não vai engajar com a árvore com a árvore com a árvore você tem muito árvore com a árvore em saudi arabia ou em seus países go engajar com eles por que você veio para minha vida? sabe? você quer engajar com alguém não engajar aqui você quer engajar você quer engajar uma árvore ou um camel e você quer engajar com a árvore com a árvore com a árvore sim sim não 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 é é é é é Olá pessoal, meu irmão, meu irmão Vocês são muito bons Deus te abençoe de Kyrdostã Deus te abençoe De fato, irmãos, eu não me esqueci de falar Eu não me esqueci de falar Eu disse para vocês, mas não sei se vocês estão um alô que tentei e eu gostei de te encerrar 08.00 eu quero te encerrar eu quero te encerrar eu quero te encerrar o que é que eu quero te encerrar porque eu quero te encerrar muitos eu quero te encerrar então eu quero te encerrar E aí na tic toc, não sei o que se chamou a tic toc Então eu acabei de fazer Então eu quero que vocês possam estar aqui e ver o que Deus Ele vai ver como ele vai virar o que ele vai virar o que ele vai virar Ele vai virar o que ele vai virar O que é ele a gente não está alterando. O que é ele? Ele não está alterando. Onde está ele? Ele dizia para mim, ele vai pagar o quê? Eu me sinto você também. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, inşallah. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Esta é uma coisa que vai ser de Europa. Para Masha'Allah, que é o que você quer, e que você quer, e que você quer. Tomei-se a verdade. Alhamdulillah. Tomei-se a fazer mais de 5 minutos. Tomei-se a fazer mais de 5 minutos. Tomei-se a fazer mais de 4 minutos. Amém, amém. Eu sou o Kurda. é só sim, é nesse jeito deixe a gente com certeza de que você quer? Deus te abençoe, Deus te abençoe só que sim, o que és o que você quer? que sim e esteja a gente com a bênção a bê-me no abençoe, Deus te abençoe que sim e que não dê O que é que é o que é? O que é que é? Mas antes de 45 minutos eu vou entrar dentro da minha avó se tem água O que é? Eu quero água, água vocês estão aqui, eu quero água Eu quero água Eu estou aqui O que é? O que é? O que é? O que é? Eu vou fazer um café Eu vou fazer um café Eu vou fazer um café Deixe-me perguntar para eles. Você perguntar para eles? Isso é o segurança. Por que você perguntar para eles? Tem alguma coisa, tem alguma coisa. O meu querido, o meu querido? Não tem alguma coisa. Não tem problema, não tem problema. Vamos comer tudo. É difícil às vezes. Já chamo de pincel para eles. Agora os vencer à sair de reduzir. Vamos lá. 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 Vamos lá.